Eu sou Augusto Portugal, tenho 61 anos, fui metalúrgico aqui em São Bernardo do Campo, de 1975 a 1983. Trabalhei na Scania, onde fui uma das lideranças da greve, a primeira grande greve, depois fui do comando e da toda a organização das greves de 1979 e 1980 e fui fundador e secretário-geral do fundo de greve, apesar das intervenções que nós sofremos em 1979 e 1980, com a cassação da diretoria. Hoje eu atuo na Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC. Nós trabalhamos com companheiros e companheiras que foram perseguidas durante esse período e que tem na Lei 10.559 de 2002, a Lei de Reparação, um instrumento para que a gente possa conseguir pelo menos o resgate simbólico de tudo aquilo que a gente sofreu. 21 anos de ditadura é uma herança de controle patronal e burguês sobre os trabalhadores, sobre a organização dos trabalhadores, que ainda tem presença nos dias atuais. A democracia, a radicalização e o aprofundamento da democracia dependem dos trabalhadores.